Muito bem, senhoras e senhores, estamos nós aqui então para a nossa live da Master Liga do PES 2021. Lembrando que se você não me segue ainda na Twitch, para quem está assistindo pelo YouTube, me segue é ozielcdbtw.tv. E é o seguinte, hoje nós temos aí a nossa janela de transferências bombando. A gente já tem alguns nomes aqui encaminhados desde o último episódio e a gente também tem uma boa grana aí para gastar. São 73 milhões de euros para investir. Vamos ver quem é que vai pintar aqui na equipe do Atlético de Madrid, porque tem muita gente que a gente está de olho aí. E o chat já está on fire, meus amigos, aqui. Lembrando, vamos começar aqui a brincadeira e os pedidos, as decisões estão todas nas mãos do chat aqui da Twitch. Então, se você ainda não participa das lives, chega lá. O seguinte é isso, nós temos aqui Colibali, Piquet, Alaba, Laporte e Scrinhar. Esses são os nomes que nós temos aqui agora. O objetivo é trazer um cara para agora e um cara top. Então, eu vou tentar mandar propostas aqui dentro das possibilidades financeiras da gente, mas propostas caras, né? Vamos dar uma olhada primeiro aqui no Varane para ver se o Real aceita. Mas o Real não aceita, então a rescisão dele é muito cara e não vai dar. Por enquanto, o Varane não fica com a primeira opção. Colibali, deixa eu dar uma olhada. Tenta oferecer acima do valor de mercado. Vamos tentar, né? Vamos tentar primeiro aqui a sorte. Aí depois a gente tenta uma coisa mais convincente, certo? Vamos ver se a gente convence ele. Ou pelo menos se a gente tem uma contraproposta, né? O Marquinhos tem multa, apesar de ser bem salgada, mas tem, né? Vamos ver aqui. Ele gostaria de vir. Ah, então... Quando o cara diz assim que gostaria de vir, é a melhor coisa que a gente pode ouvir, né? Que a gente não pede nada. Não é assim, vai. Não é assim. Então vamos falar com a Alaba aqui. O clube está dificultando a saída. A multa dele é de 70 e poucos. Vou mandar um Morata para ele por enquanto, cara. Vou mandar, então, 36. Fica meio termo aí. Está favorável a assinar? Ah, beleza. Então ele realiza o salário dele aí. Aumenta aqui os anos de contrato. Então vai assim, vai assim, vai assim. Vamos no Delete, vamos no Delete. Tripier. Delete, eu estou indo com os dois para ir para trás, cara. Eu acho muito difícil. Mas vamos ser positivos. Vamos ser positivos. Pode ser, né? Quem sabe. Está dois anos aqui. Ele não ficou impressionado? Poxa, toma dinheiro, Delete. Se impressiona aí, meu garoto. Bônus para não sofrer gol. Beleza. Acho que ficou bacana a proposta. Beleza, vamos descrinhar, então. É, o Scrinhar provavelmente só sai pela taxa, né, mano? Mas começaram em 57 aqui. Ele não ficou impressionado? Então vou ter que aumentar o salário dele. Vou dar um bônus aqui bonitinho. Muito bônus para não sofrer gol. Vamos lá. Enviado, então, hein? Enviadas as propostas. Nós temos aí, então, cinco nomes. Colibali, Marquinhos, Alaba, Scrinhar e Delete em observação. Vamos ver se algum deles vai aceitar vir. Enquanto isso, tem jogo para a equipe do Atlético, hein? Vamos lá. Muito bem, chegamos aqui nos objetivos da temporada, de meio de temporada. Vamos ver qual é o tamanho da bronca. Se conseguimos nesse embalo, não vai ser difícil alcançar o objetivo da temporada. Continue focado e conquistando vitórias. Vamos dar o nosso melhor. Olha só, rapaz. Zico saiu da beira da demissão para pelo menos um pouco de confiança da diretoria. Porque antes a gente estava sendo bem pressionado. A diretoria estava só ameaçando. Parece que as coisas estão melhorando um pouco aqui para o nosso lado. Vamos lá, galera. Vamos lá. Opa, parece que recebemos propostas. Felipe recebeu propostas do Barcelona, hein? Mas aí não dá, né, mano? A gente já tem poucos zagueiros. Vendeu os que tem, não dá. Hector Herrera. Vamos meter aqui uma contra-proposta alta. Paga a taxa aí, cara. Ah, Dan. Muito barato, não vale. Riquelme. Esse aqui vale, porque esse aqui nem joga, né? Toma taxa. Toma taxa na cara. O Camilo é muito baratinho também, né, velho? Mas como tem cara ruim aqui. Meu Deus, vamos negociar aqui com esse também. Bragantino querendo comprar o Oscar Clemente, rapaz. Vamos ver aqui. Paga a multa, Braga. Valera. Ah, mas aqui é empréstimo, né, mano? Ah, então beleza. Vai. Beleza, beleza. Eu pensei que era uma proposta de compra. Por isso que eu achei baixo. É, fica de olho. Por enquanto não tem nenhum jogador que impacte muito, que esteja no término de contrato, não. Mas eu já fiz lambanças em outras Master League que eu me esquecia, cara. Vamos lá. Não chegou ainda as respostas das propostas, não, né? Negociação. A negociação com o Colibali está indo bem. Mas acho que podemos fazer com que ele concorde com o contrato mais favorável. Nossa diretoria está animada para trazer o Colibali, hein? Vamos ver aqui. Vamos para o jogo. Vamos para o primeiro jogo. Vai ser contra o Espanhol, que é uma equipe catalã, né? É, inclusive, rival do Barcelona. Então, eu não sei se tem rivalidade aí. Acho que não, né? Não sei. Vamos criar uma rivalidade para o time tentar jogar melhor. A verdade é essa. Muito bem, então. Vamos nessa. Nossa primeira partida de hoje. Hoje nós vamos jogar quatro partidas, hein, galera? Então, fiquem ligados. É, Ed Balinha. Preparado para a partida. Vamos ver se a gente vai conseguir manter a fase. A gente está vindo bem na liga, né? Se recuperamos, mas... Mas... É aquela história, né, mano? Estamos deixando os caras abrirem lá na frente. Estão deixando a gente... Não estamos deixando a gente sonhar. Tem que deixar sonhar, cara. Tem que ganhar mais uns pontinhos aqui. O lançamento ali na frente. Para o Sancho. O Sancho veio. Metei o Chapele. Cruzamento. Ui. Ui. Vai assistindo o drama. Eu melhorei. Eu melhorei. Vai. Ai. Nossa. Foi para fora ali a tentativa. Ainda pegou no goleiro, hein. Mas foi boa chegada. Vamos levantar. Quem é que sobe? Quem é que sobe? Quem é que sobe? Coutinho subiu. Está viva. Vai, Coutinho. Alguém chuta. Alguém chuta. Meu Deus. A bola ficou pingando ali. Boa. Vamos. Deu bom. Deu bom. Vai de bala. Vai de bala. Está lá. Respeita, moleque. Estou dizendo. Agora o negócio é foco, mano. O segredo é o foco. Vibra ao black. De balinha abre o placar para o Atlético de Madrid. Boa jogada do Koki. Esperou, 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 esperou. E aí deu o passe na medida para o de bala dominar e meter para o gol, hein. Está lá. De biquinho. De biquinho mesmo. Não tem essa não. Não tem golfeio não, moleque. De bala mantém Zico no carro. É isso aí, pô. Estou dizendo que o Zico fez um estágio com o Divanildo de Oliveira, tá ligado? Nesse período assim dessa semana. E aí, amigo. Ele aprendeu com o melhor como tirar um time da crise. Quase saiu ali o João Félix. Tem. Isso, garoto. Passou ainda. Que é isso? Que jogadaça do de balinha, moleque. João Félix cruzou. O que eu vou dizer? O que eu vou dizer lá em casa? Eu fiz a jogada todinha para o Saúl fazer isso aí, cara. Então eu vou ter que tirar os caras. Eu não queria tirar, não. Mas eu vou ter que poupar. Vai saindo aí, então, de balinha, Koki. E vem o Morata, né? Fé. Muita fé. Muita fé e confiança, amigo. Boa. Recuperou aqui. Vai embora, Coutinho. Vai embora. É isso que eu quero. Coutinho com o campo aberto, moleque. Pra soltar direitinha. Tá lá. Respeita o brabo. Felipe e Coutinho. De pé na direita. É a vantagem dele jogar mais recuado, né, mano? Já vai chegando com mais campo pra pensar e também pra finalizar. Boa jogada. Um belo gol, cara. Contra-ataque veio no pé dele. E ele pultou a bola debaixo do braço e resolveu, cara. Foi isso que aconteceu aqui. Olha só. Nem foi assim no ângulo, né? Foi chute forte no campo pra matar o goleiro. Fim de jogo. 2x0. Vencemos. Coutinho e Dybala. São o nome das feras aí. O time jogou mal o primeiro tempo e bem o segundo, né? Espero que continue aí como foi esse segundo tempo que teve jogo. O primeiro foi nulo. Dybala melhor em campo. Cara, a gente tem que secar muito Barcelona e Real Madrid, hein? Por enquanto. Olha só. A gente tá em terceiro, né? Beleza? Vamos dar andamento às nossas negociações. Nós temos aqui respostas, hein, galera? E o seguinte. Das cinco propostas que nós enviamos, apenas duas foram favoráveis. Foram a do Colibali, que até a diretoria veio falar com a gente, né? E a do Marquinhos também. As outras não deram certo. Então, o seguinte. Eu vou, primeiramente, fazer o que a diretoria pediu. Então, a diretoria pediu pra eu abaixar o salário do Colibali. É perigoso, porque às vezes os caras ficam putos da vida. Mas beleza. E o Marquinhos, hein? Pediram uma contra-oferta de mais seis milhões. E o Marquinhos pediu um salário um pouco mais alto. Só que o salário do Marquinhos tá tranquilo, porque eu já tinha abaixado. Vamos dar uma negociada aqui, cara. Pediram um pouco abaixo da multa. Vamos dar uma negociada aqui. Vou dar uma clausulazinha de cinco por cento aqui. E manter os sessenta. Porque senão vai tudo, cara. Vai tudo no Marquinhos. Aí é complicado. Ó, agora chegaram as propostas que a gente tinha respondido lá. As ofertas que a gente recebido. Deixa eu ver o que aconteceu. Hector Herrera recebeu uma contra-proposta de 15 milhões. O chat deu aval. Nós vamos aceitar aqui. E será vendido o nosso meio campo para a equipe do Lester City. São 15 milhões de euros entrando no caixa. E 3 milhões liberados para salários, beleza? Mesma situação aqui com o nosso querido Rodrigo Riquelme. Jogador que tava no time, mas não é muito aproveitado. Apesar de ser jogador da base, né? Temos uma proposta de 10 milhões por ele. Do Quertemoyo. E eu vou aceitar, né? A gente fez uma contra-proposta. Eles melhoraram. Então, vou liberar. São 10 milhões no caixa. E 500 mil de salário. A gente já tá batendo um orçamento de quase 100 milhões de euros, hein? Tá ficando interessante isso aqui. Vou liberar. Pô, Veda liberado também. Malhor que eu mandou proposta. Vamos aceitar aqui. A gente vai ter embolsado 1 milhão e 600. 200 mil de salário. Vamos entrar também aí no nosso caixa, beleza? Vamos lá. Negociações, hein? Você poderia ter negociado bem melhor com o Libali. Eu entendo que quer garantir os dois lados. Saiam satisfeitos. Não é fácil. O problema é que o jeito das negociações terminaram, os dois saem. Saíram sem nada. Ixi. Acho que deu ruim o Libali, hein? Acho que deu ruim. Mas a gente vai ver daqui a pouco. Porque vamos pro jogo primeiro. Vamos pro jogo primeiro contra a equipe do Levante. Então, é jogo de Copa, hein, galera? Nossa partida de Copa. Eu vou jogar com o time misto. A gente vai com o time bem reserva. Só Black, Jimenez e João Félix serão titulares hoje. O resto todos do time reserva. Ah, e o Saúl também. São quatro titulares. E a gente vai pra cima, né? Porque eu vou fazer um testezinho aqui. A gente vai jogar com o time reserva agora. Vendo o que vai dar. Jogo de ida, jogo de volta. Se der muito ruim no jogo de volta, a gente joga com o time mais forte. Coliseu de los Esportes. Copa del Rey. Vamos nós. Vamos nós. Campeonato aqui de Copa. Vocês sabem que a gente tem que ficar ligados. Eu só tô fazendo esse experimentozinho porque a gente vai ter dois jogos, né? Então, vamos pro time mais reserva. Mas eu não confio no time reserva, não. A verdade é essa. Mas vamos ver. Vamos ver. É só pra dar emoção aqui pro chate. Tá valendo. Rola a bola. Bateram direto. O que que acaba de acontecer aqui, mano? Pera aí. Eu acho que bateu na tra... A impressão que deu é que o Roblox defendeu a bola por dentro da rede, né? Os caras tão meio desligadão, hein? Olha isso, velho. Meu Deus. Meu Deus, cara. Tô querendo entregar a paçoca. Só pode ser, cara. Mala branca rolando aqui. Bateram. Pegou o goleiro. Vem buscar. Vamos com ele. Meu pai eterno. Olha o que os caras tão fazendo, mano. Os caras tão completamente fora do universo isso aqui, cara. Meu Deus. Cada passe muito bizarro aqui que tá saindo. Eu tô impressionado. A frequência é muito grande. O que tá acontecendo, mano? Comecei. O que que acontece com o Atlético do Zico? Meu Deus. Deu certo aqui. Deu certo aqui. É o Morata. Eu nem acredito. Eu não acredito que aconteceu. Eu não acredito que aconteceu. Morata acaba de meter um golaço. Digno de nove, hein? Quem diria? Boa jogada do Saúl. O time tava errando absolutamente só tudo. Mas o Morata protegeu e soltou a canhota no canto. Golaço, golaço, golaço. Pra glorificar. Caraca, de pé, de pé. Vamos lá. Vamos tentar matar esse jogo, cara. É porque o time deles é muito ruim, né, mano? Também eu tenho que falar a verdade pra vocês. Ó o Ángel Corrêa. Fez o giro. Solta o pé, Ángel. Boa. Boa, moleque. Boa. Tá lá. Ángel Corrêa, 2x0. A gente já garante aqui, pelo menos por enquanto, um bom resultado. Por enquanto, né? Também não vamos se empolgar muito. Mas o jogo tá se desenhando bem. Jogada do João Félix. Ele não faz gol, mas serve bem os companheiros, né? O Morata tocou ali. O Lão Corrêa girou e bateu cruzado. Tá lá. Caraca, meus comentários estão muito ácidos, mano. Tudo que eu falo é rindo do João Félix, rindo do Morata. Que coisa horrível, mano. Que coisa horrível. Os caras devem ter um clima no vestiário péssimo com o Zico, né, mano? Mas é porque o Zico só é assim quando não tá na frente dos jogadores, tá ligado? Na frente dos jogadores é de boa. É paizão, mano. Paizão. Aí chega assim, perto dos amigos, perto dos conhecidos, é xingando o Morata. Tá dizendo que o João Félix não faz gol. Chega lá na frente e ele gê no João Félix. João Félix, que é o futuro de Portugal. Que é o futuro do mundo. Vou botar o Sancho, beleza? Pra dar uma descansada no João Félix. Dar uma poupada nos caras. E aí eu coloco o Moro Corrêa lá pelo lado. E o Sancho como ponto aqui de volta, beleza? Vai ser a única mudança por enquanto no time. Vambora. Ó, pegamos. Agora aqui mora o perigo, ó. Tapinha. Só aquele tapinha. Vai embora. São três contra três. São três contra três. Só vem, Saú. Só vem, Saú. Meu Deus, o passe é horroroso. Mas deu bom, deu bom, deu bom. Saú. Na trave. Na trave. Na trave. Na trave, meu amigo. Eu que critiquei o passe do Lemar é que eu não soube interpretar a lenda, né? O zagueiro também, né? O zagueiro do Levante, meu amigo. Ai, ai, hein? Bora, 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 bora. Mais um a gente garante. Mais um. Acho que a gente não toma três aqui, não, cara. Sancho. Bateu. Sancho bateu com fome. Bateu com fome. Tá com fome o Sancho. Alguém traz aí uma baixa de cereal pro Sancho, por favor. Olha o toque. Agora do Lemar. Ah, o goleiro foi buscar. O goleiro foi buscar. Pressão do Atlético. Opa. Tomou. Olha o Morata. Que isso, cara? Só faltava fazer outro gol agora. Tá de brancos o Morata, rapaz. Olha o Sancho, o Morata. Meu Deus. Meu Deus. Nós mesmo, cara. Como é que perde, mano? Vai, mano. Bateram. Foi buscar o Oblak. Foi buscar o Oblak. Só não pode tomar. Fim de jogo. Era jogo pra mais. Mesmo assim, ganhamos com uma certa tranquilidade. Dá pra gente até usar o time reserva também na próxima partida. Eu acho que o time deles realmente não é muito forte, né? Então, acho que a gente vai passar. Ah, no jogo que o Morata é o melhor em campo, meu amigo. Quem é que ainda tem dúvidas se a gente vai passar? Vamos ver. Ai, ai. O Morata virou uma piada. Eu sou uma piada pra você e disse o Morata pro Zico. Vamos ver aqui, galera. Chegaram as... A resposta, né? Marquinhos. 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 Seguinte. O PSG está irredutível. Pediu 66 milhas no Marquinhos pra ele ser o nosso zagueiro. E agora eu vou decidir junto com o chat, porque foi o que deu, né? Foi o que aceitou negociar. É um valor razoável, não é um valor que vai nos deixar pobre. Então, é um valor que dá pra pagar. Então, vamos ver aqui com o chat se eles apoiam o Marquinhos ou se eles acham que eu devo negociar ainda mais um pouco com ele ou com o outro jogador, né? Eu diria que 80%, 70% tá indo pra gente contratar logo o Marquinhos. Então, beleza. Vamos fechar, vamos fechar. Aceitada aqui a negociação, os termos. O salário dele é bom. São 7 milhões. Não é um salário tão alto. Ainda vai sobrar uma boa verba pra gente. O valor é salgadinho. 66 milhões de euros. Mas como a gente teve algumas vendas, a gente vai conseguir suprir isso aí. Então, tá contratado. Vamos já ver a apresentação dele aí no nosso time. E aí vem a apresentação de Marquinhos, o Brazuca, que agora é jogador do Atlético de Madrid. Beleza, pessoal? Havia alguma especulação que ele podia sair do PSG e tal. Mas ele realmente saiu, né? Saiu. Vem por um valor alto. O PSG vai embolsar uma boa grana. Mas a gente vai ter um zagueiro de ponta que também pode jogar de volante. Um detalhe, né? Ele também joga de volante. Inclusive, ele vem como volante, né? Foi contratado como volante aqui pro time. Beleza? Então, tá aí o Zico dando aquele toque pro Marquinhos. O Zico dizendo, ó, Marquinhos, a torcida vai te julgar, Marquinhos. A torcida vai te criticar. A torcida vai ficar tirando onda com a tua cara toda hora, Marquinhos. Mas você sabe que aqui a gente pode ganhar alguma coisa. Então, Marquinhos tá dizendo aí que tá feliz. Marquinhos tá com a cara meio derrubada, né? Vou falar pra vocês. O cara é sofrido, Marquinhos. Com as olheiras ali numa casa... Não sei, hein, velho. Mas beleza. É isso aí. Chegou o Marquinhos. O Real Madrid contratou aí do Etjan o Sofi. Não faço ideia de quem é esse maluco, cara. Mas eles pagaram 23 milhões. É isso. Precisamos ficar de olho no Levante de Zuzico. Vamos assim. Time misto de novo. Um pouco mexido. Tá um pouco menos mexido, na verdade. A gente vai ter aqui o Renan Lodge. A gente vai ter o Marquinhos estreando. O Trippier. O Koki. E o Sancho. Então, temos aí uma certa quantidade interessante de titulares. Vamos pro jogo, então. Só que agora na nossa casa, né? Então, agora... Quem manda somos nós. Vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Vem aí pra campo ter umas duas equipes. A gente é favorito, até porque a gente venceu o jogo de 2x0, né? Então, é fazer a nossa parte. Não se complicar. Não fazer cagada. E sair daqui classificados para a próxima fase da Copa, né? Como tudo tem que ser. Então, vamos lá. O louco, mano. Que isso? A bola era aqui, velho. A gente tocar atrás. Atrás não. Embaixo. Nossa, pegou ali. O maluco virou o jogo. Hum, uma jogada boa. Boa, Marquinhos. Sensacional, hein? Gostei, gostei. É outro nível, né, cara? Outro nível. Lá vim ele de novo, ó. Já era. Opa, já era nada. Tomamos o chute ali depois. Aí foi o trabalho dele. Só que importa. Eu vou passar pano mesmo. Eu gosto muito do Leymar jogando de meia, cara. Eu acho que é um jogador que se encaixa bem ali naquela posição. É, Leymar já... Leymar já é conhecido agora pela torcida, mano. É um dos poucos que tá escapando pela torcida. Leymar é o nome dele. Caraca, meu amigo. Lá vem eles. A batida e o gol do Levante. Tá se levantando os caras, hein, mano? Tá se levantando. Morales. 1x0 pro Levante. Só tá dando Levante. A verdade é que, por enquanto, Marquinhos e Leymar é o time. Leymar, na verdade. Desculpem. São os dois que estão jogando bem, cara. O resto tá uma desgrama. Vou tentar jogar de ensaiada. Vem o Sancho. Escorou. Boa. Boa. Hum, pegou embaixo. Pegou embaixo e saiu. Boa. Boa, Leymar. Que bola, Leymar. Vai, Morata. Fazer, Morata. Fazer, Morata. Aí a gente precisa do Leymar no meio campo e no ataque, né, cara? Porque tá difícil. Só ele que tá jogando bem hoje na parte ofensiva. E o Morata é aquela, né? Acho que hoje não vai. Vamos lá. Vamos lá, Sancho. Sancho. Torte seco do Sancho. Pra direita. Não faltou chute, hein? O time acordou, né, mano? É o mesmo roteiro do jogo passado. O time acordou no segundo tempo. Quando viu que tava indo pro brejo. Ó, agora os caras não passam mais nem no meio de campo, tá ligado? Vamos lá. Bola pro Sancho. Vai sair na cara do gol. Jendon Sancho aí. Empata o jogo. Tá lá. O time joga quando quer, né, mano? Houve vontade de mandar todo mundo aí. Isso mesmo. Beber água pra ficar hidratado. Isso aí, Sancho. 1x1. Tudo igual. Só vamos. A assistência foi de quem? Da lenda. Álvaro Morata. Na medida pro Sancho. Que bateu com a canhotinha mesmo, hein? Tirou do goleiro. Vai sair aplaudido de pé o Sancho. Eu tô fazendo aquele mesmo esquema. Tirando os titulares e botando outros pra dar uma revezada, né, no time. Não cansar muito a galera. Foi o melhor jogador aí depois do Lemar no jogo, né? O Lemar dominou o jogo desde o início. O Sancho apareceu no segundo tempo junto com metade do time. Batida de fora. O Adan caiu bem pra defender. Vamos, 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 vamos. Vai, Lemar. Tu merece, Lemar. Tu merece um golzinho, Lemar. Vai embora. Vai embora. Tomas, Lemar. Limpou. Puxou. Bateu pro gol. Pegou o Heitor aí. Vai. Ih, calcanhou pro Lemar. Soltou, disse que esse homem é um monstro, meu amigo. Não é à toa que o chat já chama ele de Leymar. Tá lá dentro. Tomas, Lemar. Que agora virou Leymar, velho. Virou Leymar. É isso aí. Um golaço com a canhota, cara. É a canhota do adulto Leih. Exatamente. É a tropa do menino Leih aqui no chat já, cara. Já tem um fã clube. Já tem um fã clube. Conquistou a torcida. Leymar faz o gol da virada. E o Morata, hein. É o que eu tava falando aqui pro chat, cara. O Morata é o jogador mais irregular que eu já vi. Ele faz um golaço. Dá um passe espetacular. E na outra jogada ele faz uma cagada. Mas tá aí. Dessa vez ele foi bem. Calcanhazinha maroto. Pro Leymar soltar o pé. Que golaço, né, mano. Que golaço no ângulo. Vamos. Aí. Vencemos. 2x1. 4x1 no agregado. E o Atlético de Madrid passa de fase mais uma vez na Copa do Rei. Tão deixando sonhar, hein. Queria dizer não. Deixa eu ver quem é que a gente vai pegar. Serviria, né. Muito bem, pessoal. Muito bem. Momento complicadinho, hein, pra nós agora. Que é o seguinte. Ó, Felipe eu não vou vender. Eu não quero mexer no que tá quieto, né, cara. Então deixa quieto. Parece que temos uma proposta pelo Oblak, hein, cara. Mas o Oblak aí é... É inegociável. Mas vamos ver. Vamos ver aqui. Quem é que ousa? Manchester City. Mandou uma proposta de 77 milhões. Recusado. Sai pra lá, Guardiola. Sai pra lá. Vamos pro jogo contra o Celta. E esse jogo aqui é meio complicado, cara. Porque eu tô entre ir com força máxima e garantir. Ou poupar e garantir contra o Barcelona, um time mais forte. Só que é aquela história, né. O problema é a gente ir com um time poupado e não ganhar o jogo. Então eu vou botar um time titular, mas com pequenas mudanças, né. Pouquíssimas mudanças, mas vai ter mudanças. Vamos então, ó, com o Correia, com o Felipe, com o Versaico de titulares, beleza. E com o Morata lá na frente. São quatro reservas. Eu vou botar o Leymar, né. Tem que botar o Leymar. O Leymar tá jogando o Fino de la Fines. Atlético de Madrid e Celta tá rolando. Vamos nessa. Mais uma tentativa da gente manter a pressão em cima do Barcelona e do Real Madrid. Principalmente porque nós vamos pegar o Barcelona aí pela frente, né. Então, a expectativa da gente vencer aqui e garantir que nós vamos chegar brigando ponto a ponto com eles nesse clássico. Vamos pro jogo. Tenso, ficar tenso. O Leymar só distribuindo. Ele não erra uma. Boa. Batida. Golaço. Vamos, time. Pra iludir geral. Inclusive o Zico. Aplauso mesmo, mano. Que golaço do Koken, velho. Que golaço. Vamos. Leymar foi dar lá aquela moral pra ele. Que fez a jogada. Mano, que batida na bola, hein, cara. Olha só. Tapa do Leymar. Koken limpou e bateu tirando. Mas foi milimétrico. Milimétrico. Belo luro. Ó o de balinha. Tem a passagem aqui do Morata. Morata tá... Quando o Morata tá fora da área, é um bom sinal. Você vê que ele não vai perder o gol. Segundo que ele pode dar uma assistência, né. Ó o Leymar passando. Recebeu. Bateu. Pegou o goleiro. Tá impedido? Tá não. Tá não? Tá. Tá, 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 tá. Eu ouvi o apito, mas eu ouvi o juiz apontando o centro. Aí eu pensei que ele ia validar. Abriu ali. O giro do Leymar. Olha aí. Olha aí. Uhul. Uhul. Tô dizendo, mano. Tô dizendo. Quando eles trocam assim de posição, é fatal. Boa. Vai, Morata. Vai, Morata. Hum. Bateu pra fora. Vamos mexer. Lorente, Coutinho. Vamos entrar em campo aí. Pra gente dar uma poupada, né, cara. Vamos dar uma poupada. Porque vocês sabem que vem Barça pela frente. E entrou também ali o Sancho no lugar de bala. Eu tô com medo desse jogo. Esses caras tão muito quietos, velho. Esse time deles tá muito quieto. O time deles não é fraquíssimo, assim. Muito ruim. Tô chegando muito pouco. Quando chegar, eu já tô é vendo. Olha, eu tô dizendo. Tô dizendo. Virou, bateu. Tô dizendo. É conhecido. É conhecido. É gol dos caras. E aguaspas. No finalzinho, né, mano. A agressão em cima de Leymar, hein, cara. Cenas lamentáveis. Cenas lamentáveis. Mas o cara deu na canela do Leymar ali. Eu tirei todos os batedores. Não, tem o Coutinho. Daqui eu iria de de bala, mas... Mas o Coutinho também pode dar conta. Vamos ver. Vamos ver. Vai, Coutinho. Capricha, Coutinho. Filipe Coutinho. Pé direito. Mal demais. Mal demais. Caramba. Era a chance, velho. Não entrou a curva, né? Não entrou. Briga, briga, briga. Ganhou, ganhou, ganhou. Baixa pro gol. Baixa pro gol, Felipe. Pegou o goleiro. O Felipe virou atacante agora. É, pessoas. E acaba o jogo. Vacilamos, vacilamos. 1x1 contra o Celta. Resultado muito ruim, hein, cara. Muito ruim. Ah, mano. É triste demais. Um chute. O cara deu no chute, mano. Os caras deram no chute e fizeram um gol, cara. É lamentável, é. E aí a gente vai chegar pressionadíssimo pro Clássico, né, cara? Porque a gente tá muito longe agora. 11 pontos do Real Madrid. Muito bem, então, pessoal. O seguinte é isso. E a gente vai deixar só encaminhado aqui os nomes pra lateral direita com vocês agora. Então eu quero pedir dicas pro chat. Pra gente já deixar alguns nomes aqui observados. Pra no próximo episódio a gente já ter... É... Já ter nomes, né? Pra ir atrás. Adicionei alguns nomes que o pessoal do chat pediu. Então no próximo vídeo a gente vai atrás desse nosso último ato, provavelmente, aqui na janela de transferências. Se sobrar dinheiro pode ter mais alguma coisa. A gente tá vendo aí também uma possível venda do Morata. Então vai, vai ter, vai... Provavelmente vai ter alguma coisa. Vamos ver. Mas a gente já tem aqui alguns nomes de laterais e direitos adicionados. São eles Carvajal, Pavá, Hakimi, Ricardo Pereira, João Cancelo, Bissaka, Rhys James e Fagner. Sendo que os prioritários serão esses aqui, ó. Acho que até esses três primeiros aqui, ó. Vão ser os que a gente vai dar mais atenção inicialmente. Mas pode pintar novidade. Então, se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscreve, deixa o like, compartilha. E até o próximo vídeo. Tamo junto. Esquece de me seguir lá na Twitch pra vocês acompanharem as lives em primeira mão. Beleza? Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho